Oi gente, YouTube Eli Correia Oficial, vamos se inscrever gente? Se inscrevam, ó, façam aquele joinha, deem aquele like e acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem e conheça também o Clube da Amizade, elicorreia.com.br e tudo que o Clube da Amizade faz por você, pra você. Qualquer dúvida, ligue 581-6292-SP. Vejam agora algumas opiniões de outras cartas narradas aqui no nosso canal. E se você quer ganhar dinheiro, após a carta que você vai acompanhar, eu darei a você uma dica muito legal. Ainda nessa Páscoa, você tem condições de ganhar dinheiro. Logo depois da carta, que saudade de você. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, a boneca inflável. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso que você tá fazendo, escuta o que eu tô dizendo. É um absurdo. Não é absurdo nada, mãe. Não é absurdo coisa nenhuma. Não tem nada de errado, não. Se tivesse alguma coisa errada, as bonecas não seriam vendidas aí no shop sex, aí no sex shop. Que sex shop, que shop sexy, que negócio é esse de shop sex? É, é onde a gente compra as coisas de sexo. A senhora é atrasada, mãe. A senhora é dos tempos antigos. A senhora é do século 19, sei lá, século 20. E não entende nada disso. Isso não é coisa nem de século 19, nem século 20. É ser vergonhice, safada e descarada. E você não tem vergonha na cara mesmo. Não tem vergonha mesmo. Onde já se viu um negócio desse? Onde já se viu uma coisa dessa? Onde já se viu uma pouca vergonha dessa natureza? Não tem nada de errado, mãe. Não tem nada de errado. Eu gosto da boneca e acabou. E tá acabado. Ainda você tem coragem de dizer que gosta da boneca? Ainda você tem coragem de dizer uma barbaridade dessa? Eu gosto mesmo, mãe. Eu amo a boneca e acabou. Ela é minha mulher. É a mulher da minha vida. Eu adoro a boneca e faço o que eu bem entender com ela. É por isso que eu comprei a boneca. Comprei porque eu a amo. E amo demais essa boneca. Que ama coisa nenhuma, seu maluco. Seu doido. Onde já se viu uma coisa dessa? Você ficou é completamente louco. A senhora pode pensar o que bem entender, mãe. A senhora pode pensar o que quiser. Eu gosto da boneca. Ela é a mulher da minha vida. Eu não vou transar com outra mulher. Eu só transo com a boneca e acabou. Você é um maluco tarado. É isso que você é. É isso que você é. Não tem vergonha na cara. Isso é coisa... Isso é coisa do outro mundo. Isso é coisa do capeta. Só pode ser coisa do diabo. Qualquer coisa. Olha, qualquer hora... Eu vou é pegar uma tesoura... E furar e cortar essa porcaria da boneca. A senhora nem pensa fazer um negócio desse. Mas nem pensa, mãe. Nem pensa. A senhora nem pode imaginar. Eu acabo com a vida da senhora. Eu acabo com a vida da senhora e com a vida do pai. Porque essa boneca... É o meu amor. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. O senhor Manuel, coitado... Já não sabia mais o que fazer com o Carlos Alberto. O senhor Manuel... É evangélico. E muito religioso. Ficou chocado... Quando percebeu que o filho... Havia comprado nesse sex shop... Uma boneca inflável. Dessas que são vendidas em casas de artigos eróticos. É... Desses artigos assim... Sexuais. E... E... Transformou aquela coisa... Aquela boneca em amante. O filho dormia com a boneca. Transava com a boneca. A mulher dele... A dona Rosa... A mãe... Entrou até em depressão. Marido e mulher... Pais... Mãe e pai... Não sabiam mais o que fazer. Manuel... Como é possível isso, Manuel? Precisamos fazer alguma coisa. Fazer o quê? O que a gente vai fazer com esse rapaz? Ele ficou maluco? Isso aí eu tenho certeza que é coisa do capeta. Só pode ser coisa realmente do capeta. Eu vou até falar com um pastor. Para ver se o pastor tira esse capeta que fica atormentando o Carlos Alberto. Para ver se o pastor... Sabe... Fazer um negócio... Que afaste o capeta da cabeça do menino. Não é possível. Só pode ser coisa do inferno. Coisa do diabo. Isso é um absurdo. Com tantas mulheres dando sopa por aí, Manuel. E ele... Grudado nessa maldita boneca. Apaixonado por essa boneca. Tarde de sábado. O senhor Manuel e dona Rosa fizeram uma última tentativa. Carlos Alberto. Pela última vez. Última vez. Joga essa porcaria fora. Joga essa boneca fora. Dê um sumiço nessa coisa. Não vou jogar coisa nenhuma. Pai. Não vou jogar mesmo. Eu amo a boneca. E ela é a minha vida. Filho. Você precisa ir no pastor. Tirar esse capeta da sua cabeça. Olha. Eu e a sua mãe. A gente estava conversando. Não tem outra explicação. É coisa do diabo. É coisa do capeta. Não tem capeta nenhum não, pai. Não tem capeta nenhum não, mãe. E fala para o pastor. Não se meter na minha vida. Eu gosto dela. Ela é a mulher da minha vida. Ela é melhor do que muitas mulheres que estão por aí. Sabe? Com ela, eu jamais vou ser traído. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tesoura e vou resolver esse problema de uma vez por todas. Mãe. Mãe. A senhora nem pensa em fazer uma coisa dessa, mãe. Se a senhora fizer isso, mãe. Acabou com a sua vida. E com a vida do pai também. Não pensa em fazer isso, mãe. Mas Dona Rosa estava enfurecida evangélica. Enfurecida que passou a mão na tesoura e foi e furou toda a boneca. Cortou a boneca. Furou a boneca inflável. Que era o objeto de paixão, de satisfação sexual do filho Carlos Alberto. E não deu outra. Imaginem a cena. A mãe pega aquela boneca, vai picando aquela boneca, furando aquela boneca. Fonte do prazer. Fonte de satisfação. Fonte de paixão do filho Carlos Alberto. E picou a boneca. Nesse momento em que o filho vê a mãe destruindo o seu objeto de amor, o seu objeto de prazer, não deu outra. Não deu outra. Carlos, nesse momento, ele vai, pega uma faca, mata o pai a facadas que o pai estava apoiando a mãe a fazer aquilo. E por asfixia, mata a mãe. Tudo por causa da boneca. Tudo por causa da boneca inflável. Matou o pai a facadas. E asfixiou a mãe. Por causa que ela não tinha que fazer aquilo. Não tinha que fazer aquilo. Destruir a minha, meu amor. Destruir, destruir a minha paixão. Ela não tinha que fazer aquilo. Mas, na polícia, Carlos começou contando uma história diferente. Doutor, é que nós fomos assaltados. Sabe, eram cinco homens encapuzados que entraram em casa e mataram o meu pai e a minha mãe. E eu fui amarrado e obrigado a assistir tudo, doutor. Eu tive sorte de não morrer. Eu tive muita sorte de não morrer. Eles me amarraram na cama e depois mataram o meu pai e a minha mãe. É, mas... Mas eles não roubaram nada. Não, 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 senhor. Eles não roubaram, não. Mas... Se entraram pra assaltar, não levaram nada... Olha aqui, rapaz. Essa história tá mal contada. É melhor abrir o jogo. Por que que você matou seus velhos? Não, não. Não fui eu não, doutor. Foram eles mesmo, os bandidos. Foram eles. No começo, Carlos Alberto estava conseguindo negar o crime. Até que os parentes, vários, contaram ao delegado o caso da boneca. Que já tinha se espalhado pra família. E os vizinhos também. Os vizinhos e os parentes já estavam sabendo de tudo. Todos já estavam sabendo o que acontecia naquela casa. Porque o seu Manuel e a dona Rosa contaram, né? Contaram pras pessoas. Eles disseram que não sabiam mais o que fazer com o Carlos Alberto por causa daquela maldita boneca. E o delegado ouviu essas denúncias. E mandou chamar o Carlos Alberto de novo pra delegacia. Explica. Olha aqui. Tantas pessoas falando sobre... Olha, rapaz. Eu já tô sabendo de tudo. Eu já tô sabendo da boneca. Você gostava da boneca. Você era apaixonado na boneca. Sim ou não? A... A boneca? Sim, a boneca. Eu quero saber. É verdade ou não é? Bem, 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 doutor. Na verdade, a boneca... A boneca era a maior paixão da minha vida. Eu amava demais a boneca, doutor. Amava demais. E por que você não procurava uma mulher de verdade? Porque eu... Porque eu não confio nas mulheres. Eu não confio, doutor. E eu sabia que a boneca jamais iria me trair. Eu sabia que ela... Ela seria somente minha. E de mais ninguém. E o que você fazia com a boneca? É... Eu fazia de tudo. É... Era como se fosse uma mulher de verdade. E tinha uma vantagem. Eu fazia amor com ela... A hora que eu tinha vontade. Não era... Como uma mulher aí qualquer que... Que sempre... Está indisposta. Que sempre está com dor de cabeça. Quer dizer... Nem sempre está com vontade. Com ela... Não tinha problema. E além do mais... Eu fazia... De todas as formas. De todas as maneiras. E ela não reclamava. A sua mãe retalhou a boneca. Com a tesoura. E por causa disso... Você matou a sua mãe e matou o seu pai. Não foi assim? Bem... É... Foi assim mesmo, doutor. Foi assim mesmo. Você deu cinco facadas no seu pai. E por que você usou várias facas? Foi pra... Pra dar a impressão... Que ele havia sido morto por vários homens. Assim, com várias facas. Então... Eu dei uma facada... Com cada faca. Você usou cinco facas pra matar o seu pai. Foi isso mesmo, doutor. Foi isso mesmo. E a sua mãe? Eu... Eu apertei o pescoço dela, doutor. Ela tirou a vida da minha boneca. Ela tirou a vida da minha boneca. Eu amava demais a minha boneca. Ela tinha ciúme da minha boneca, doutor. Ela tinha muito ciúme. E a boneca era a razão da minha vida, doutor. E ela... Ela destruiu a minha boneca. Você sabe que agora você pode apodrecer na cadeia? Sim, sim, doutor. Mas... Quem sabe... Quem sabe... Se a justiça permitir, doutor... Eu compro outra boneca. E ela vai fazer companhia pra mim... Na prisão. Vai ficar comigo o resto da vida. Quem sabe... Se a justiça permite... Eu comprar uma boneca, doutor. Eu tenho tanta saudade da minha boneca. Caso elucidado. Totalmente esclarecido. O delegado... Nunca poderia imaginar... Que um dia... Iria se deparar com um caso... Revestido de tanta bestialidade. Carlos Alberto. 44 anos. Um dia passando por uma dessas lojas... Que vendem artigos eróticos... Shopping sex, sex shop... Comprou a tal boneca em Flávio. E se apaixonou. Ele achava que aquela boneca... Seria a mulher da sua vida. E a transformou realmente... Na mulher de sua vida. Uma mulher na qual ele poderia confiar plenamente. A mulher ideal... Que nunca reclamava... Sempre estava disposta. E até a chamava... De boneca mesmo. Era o nome que ele havia dado... Aquela escultura de borracha em Flávio. À noite. De madrugada. Qualquer hora. Os infelizes pais... Manuel e Rosa... Ficavam revoltados... Quando ouviam aqueles sussurros... Aqueles gemidos... Que vinham do quarto do filho. Por várias vezes... Pai e mãe... Colaram os ouvidos na porta... E ouviram coisas... Boneca, meu amor... Boneca... Você... Você é a mulher da minha vida... Eu te amo... Eu te amo... Eu te amo... Você vai ser eternamente minha... Eternamente minha... Minha querida... Meu amor... Minha vida... Você me dá prazer... Vai... Me dá um beijo... Me dá um beijo... Se entrega mais uma vez... Se entrega... Você deixa eu fazer tudo com você... Você deixa eu fazer tudo... Eu te amo, boneca... Eu te amo demais... Eu te amo, boneca... Eu te amo... Eu te amo... Eu te amo... Eu te amo... Mulher... Da minha vida... Mais uma história... Que a vida escreveu... Que saudade de você... A boneca inflável... História do canal YouTube... Eli Correia... Eli Correia... Oficial... E conforme eu havia prometido... Você quer ganhar um dinheiro extra... Nesta Páscoa? Então acesse o link... Que eu estou deixando... Na descrição do vídeo... E aproveite... E ganhe um bom dinheiro...